Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao GamerCoff Break, mais uma gameplay de Need for Speed. Olha só, tá rolando aí uma corrida, né? Corrida mas que é um desafio, faz parte da história, vocês podem ver na parte de cima ali. Tem dois players jogando, não sei se já mostrei algum outro gameplay assim, mas essa eu tô jogando com outro dois players aleatoriamente, não são amigos, pessoas ali simplesmente que estavam online e que estão fazendo parte dessa corrida. Então, eu tô pegando essa parte da história, ao mesmo tempo, na corrida esses dois players estão participando e eles podem interferir, sim, na minha corrida ou não, né? Eu tô fazendo a história, mais importante aí em si é eu concluir a missão que tá sendo proposta, independente deles chegarem à minha frente ou não. Mas, bom, vamos ver o que vai acontecer, assistam até o final pra você ver o que vai acontecer nessa corrida. É algo legal, algo divertido você, além de jogar com seus amigos também, poder tanto desafiar, né, ali espontaneamente em algum momento, algum player, como eles também fazerem parte, né, correrem com você dentro da sua própria história, dentro das suas próprias corridas. Isso é legal, né, cria todo um ambiente verdadeiro, né, não só robôs, jogar com players de verdadeiros reais, pessoas, é totalmente diferente, né, tem sempre um elemento surpresa, eu acho que é muito mais interessante. Eu realmente prefiro que seja assim. Bom, enquanto a corrida vai desenrolando aí, vamos assistindo, eu quero comentar um pouco sobre outras notícias. Eu quero sempre fazer isso, além de trazer as gameplays, também falar, às vezes, alguma novidade, alguma notícia que tá rolando. E esses dias, na verdade, foi ontem, antes de ontem, eu assisti um trailer novo, até um trailer que saiu em italiano do The Division, tá? Pra quem não sabe, The Division é um jogo novo que vai sair da Ubisoft, né, focado, é um MMO focado em tiro, FPS, e realmente tá sendo muito aguardado, é o jogo que eu tô esperando, né, e esse trailer mostrou um pouco mais do jogo, mostrou algumas partes ainda do mapa que não foram reveladas, né, anteriormente, e um pouco mais também, até dá uma parte, um safe zone, uma parte segura, onde você tem ali a sua equipe, né, você pode descansar, tem robôs também, né, que fazem, estão ali, fazendo parte da história, fazendo parte como se fosse de um espaço de refugiados, pessoas que estão sobrevivendo, que fazem parte em si, digamos que da sua comunidade, né, você pode interagir com essas pessoas, e, enfim, é bem bacana, mostrou isso, mostrou também algumas armas, como o lança-chamas, né, um pouco mais também de alguns combates, tá? Realmente é um jogo muito promissor, vamos ver o que a Ubisoft vai fazer com esse jogo, nos trailers tá tudo bonito, tudo muito bacana, a beta tá pra sair, a beta sai em poucos dias, acredito que no máximo uma semana, duas semanas, a beta fechada, né, pra quem comprou antecipadamente o jogo, vai poder testar, e outras pessoas, após isso, mais próximo ao lançamento, o lançamento ocorre agora em março, né, no início de março, então, até fevereiro, todo mundo já deve ter testado o jogo, pra saber se vai ser bom, sim, ou não, então vamos aguardar, tô ansioso, mas só testando pra saber realmente, então, é isso, bom galera, essa gameplay aí, como eu disse, é uma gameplay que faz parte da história, é uma corrida, faz parte da história, com outros players, né, que entraram aí espontaneamente na corrida, é, estão participando, isso é algo bacana, se você joga NID, pode me chamar, a Gamertag tá aí na descrição, pra jogar, eu tô jogando no Xbox One, tá, se você não sabe, então me adicionar, a gente pode jogar junto, e é isso, vou continuar trazendo aí as gameplays de NID, intercalando, como eu sempre tô fazendo, com outros jogos, tá, então, aguardem aí, nos próximos dias, vem novidade, vem outras gameplays, então, espero que você curta, sendo novo no canal, inscreva-se, e contem sempre, sempre, com o seu like, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu apoio, e claro, comenta também, participando, então, um abraço, até o próximo vídeo, até o próximo Gamer Coffee Break, até mais, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho